Música Você já conferiu como estão os pneus do seu carro? É um risco transitar com eles quando a banda de rodagem estiver lisa. Saiba por que agora no Atrás do Volante, que conta com o apoio da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro de forma fácil e rápida através do portal Eu Dirijo. Não é só quando o pneu está completamente careca que ele deve ser trocado. Há alguns níveis e medidas que você precisa estar atento para saber qual é a hora certa de trocar os pneus. O Código Nacional de Trânsito determina que os pneus devem ter pelo menos 1,6 milímetros de profundidade nos sulcos. É o que garante a capacidade de aderir ao solo nas frenagens. Se os pneus estão gastos, a segurança em paradas de emergência fica prejudicada. Além disso, o sulco drena a lâmina de água que se forma sobre o asfalto em dias de chuva. Por isso, pneus gastos são um perigo maior quando é preciso segurar o carro em um piso molhado. Pneus novos ou em condições de uso mantêm a aderência e o veículo fica dentro da trajetória. Para saber se já é hora de trocar os pneus, é possível observar dentro dos sulcos esta pequena saliência. Quando ela se igualar à banda de rodagem, a vida útil do pneu se esgotou e ele precisa ser trocado. Utilizar pneus nessa situação é um risco à segurança. As rodas podem travar e deixar o veículo sem controle. E quando os pneus forem substituídos, é preciso também fazer o balanceamento das rodas e a geometria. Isso garante o desgaste uniforme, mais vida útil para o pneu e menor consumo de combustível. E quando os pneus forem substituídos, é preciso também fazer o preço que a segurança. Obrigado.